Olá, o meu nome é João Jorge e nesse vídeo eu quero falar para você um pouco sobre um estudo, uma websérie chamada O Novo Modo de Olhar, que visa despertar você para uma nova maneira de olhar a vida, de olhar a si mesmo, de olhar o mundo. E como diz o Caipira da Roça, com o matinho na boca, a vida é modo de olhar, moço. Quem sabe, mudando a sua maneira de olhar, você não consegue mudar a sua vida. Será que a sua vida é uma maneira de olhar? Será que ela é um fenômeno de consciência, como já diz a física quântica? Quando olhamos o comportamento de elétrons sendo bombardeados numa fenda, ele se comporta de uma determinada forma. Quando não estamos olhando, ele se comporta de uma forma totalmente diferente. Ué, por que será isso? Não é colocando muito poder na gente, não, porque tem gente que acha que a nossa consciência é isso que está aqui no meio das orelhas, mas isso não é a nossa consciência. No meio das nossas orelhas é apenas um aparelho que se conecta com uma série de caracteres, entre eles a consciência. E não é só pelo cérebro que nós nos conectamos com a consciência, que é ter ciência de. É com outros atributos que não é o caso, está falando aqui tão rapidamente nesse vídeo. E quando nós ativamos através da ciência, através da consciência, um determinado fenômeno chamado vida, isso que se desenrola, esse movimento, ela se torna viva e nós vivemos aquilo que nós percebemos. Se você vê uma vida fantástica, maravilhosa, você está curtindo uma vida fantástica, maravilhosa. Se você vê uma vida feia, sem graça, chinfrim, você está vivendo uma vida sem graça, feia e chinfrim. Será que se você mudar a maneira de olhar, você consegue ver? Uma mesa desarrumada, uma mesa desarrumada pode ser a organização de alguém que sabe exatamente onde está cada coisa. E ela se dá muito bem no meio daquela zona. Se você arrumar aquela mesa, essa pessoa se perde, ela está perdida para o resto da vida dela. Então, o que é organização e o que é desorganização? O que é certo e o que é errado? O que é feio e o que é bonito? O que é gostoso e o que é ruim? Hoje, você ama uma determinada fruta, amanhã você enjoa, você não pode nem ver o cheiro dessa fruta, não pode nem pôr ela na boca. Ela é gostosa ou ela é ruim? Ela não é nada. Um copo d'água para quem está no deserto? Nossa, é a vida, a salvação. Um copo d'água para quem está morrendo afogado em um rio? Acabou de matar. Não, acabou de matar. Um copo d'água, pum, caixão e vela preta, morreu. Entende? Então, nada é ou não é, tudo é e. Olha que loucura. Nada é, tudo é e. E isso, pode ser e pode não ser. Tudo é relativo, tudo depende. Entende? Entende? Então, presta atenção, observa, fica atento a esse novo modo de olhar. E se você está interessado nesse novo modo de olhar, e aqui embaixo tem um link, ou aqui em cima em algum lugar tem um link, clica, se inscreve, 100% grátis, 100% online, vem participar dessa websérie e vem estudar com a gente. Vem perceber uma nova maneira de olhar a vida. A sua vida agradece. Um grande abraço e a gente se vê, quem sabe, num próximo vídeo, quem sabe lá nas webséries. Um grande abraço e até breve.